TV Câmara Campinas Estamos iniciando a décima reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania que está sendo realizada no dia 11 de dezembro de 2023, segunda-feira, às 17h, na sala Silvia Pascoal da Câmara Municipal de Campinas. Quero agradecer aqui a presença do vereador Zé Carlos, membro dessa comissão, do vereador Gustavo Peta. E antes de iniciarmos, gostaria de passar aqui para os membros e agradecer também os nossos servidores da Câmara, que ajudam a essa sessão a acontecer. Para iniciarmos essa reunião, vereador Zé Carlos, gostaria de fazer as suas considerações iniciais. Não, presidente Paulo, eu só agradecer aqui, essa é a última reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Parabenizar a senhora pela condução dessa importante comissão. Nós tivemos, no início dos trabalhos dessa comissão, lá na Prefeitura, fazendo vários questionamentos junto à secretária, entre outros assuntos, outros aspectos também, que é de grande relevância para o município. Então, parabenizo a condução de Vossa Excelência e também aos membros dessa comissão. Muito obrigada, vereador Zé Carlos, vereador Gustavo Peta, para as suas considerações iniciais. Boa noite já, boa noite, boa tarde, boa tarde, vereadora Paola, presidente dessa comissão, vereador Zé Carlos. É uma satisfação participar da reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara de Campinas, para votar projetos aqui importantes e, realmente, mais provável, pelo menos, das ordinárias, a última reunião, né? A não ser que a gente tenha que convocar uma reunião extraordinária. Mas, obrigado e cumprimentando aqui também todas as pessoas presentes, funcionários da Câmara, que nos ajudam aqui a organizar a reunião. Muitíssimo obrigada, vereador Gustavo Peta. Vamos iniciar aqui, nessa reunião aqui para discussão e votação de pareceres de alguns projetos, né? O item 1, discussão e votação do parecer sugerido pelo vereador, pelo senhor Paulo Búfalo, favorável ao PLA 89 de 2023, processo número 238351 de Autoria da Prefeitura Municipal, que dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em sepulturas, lóculos, gavetas, carneiros ou locais específicos em cemitérios públicos no município de Campinas. Como vota o vereador Gustavo Peta? Eu acompanho o parecer do relator e voto favorável. Muitíssimo obrigada. Como vota o vereador Zé Carlos? Eu também acompanho o voto do relator e voto favorável. Muitíssimo obrigada, vereador. Eu também acompanho o relator e voto favorável. Item 2, discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Paola Miguel, favorável ao PLO 15 de 2023, no processo 237569, da Autoria da Senhora Débora Palermo, que institui a Frente de Inibição ao Assédio Freira Campinas, nos órgãos da administração direta e indireta do município de Campinas. Como vota o vereador Gustavo Peta? Eu acompanho o parecer da relator e voto favorável. Muitíssimo obrigada, vereador. Como vota o vereador Zé Carlos? Também acompanho o voto do relator. Muitíssimo obrigada. Item 3, discussão e votação do parecer sugerido pelo vereador senhor José Carlos, favorável ao PLO 5 de 2023 e à emenda de Folha 20, processo número 237559, de Autoria do senhor Igor Diego, que institui a Medalha de Defesa Civil no município de Campinas e da Outras Providências. Como vota o vereador Gustavo Peta? Eu acompanho o parecer do relator e voto favorável. Muitíssimo obrigada. Eu também acompanho o relator e voto favorável. Ok, eu sou relator e voto favorável ao relator. Muitíssimo obrigada. Bom, a gente pode deixar já para as considerações finais. Essa deve ser a nossa última reunião, ordinária, espero que também a última reunião do ano da Comissão de Direitos Humanos. Foi uma grande honra, mais uma vez, presidir essa comissão e poder discutir projetos importantes. A gente trouxe algumas temáticas na perspectiva de denúncias, construções, elaborações. Quero agradecer também os membros que prontamente se dispuseram para estar aqui mais uma vez, para que a gente conseguisse encerrar o ano com chave de ouro. E sem mais delongas, passar aqui para o vereador José Carlos para fazer as suas considerações finais. Obrigado, vereadora. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer e enaltecer a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, presidida pela vereadora Paola Miguel, que também tem conduzido essa comissão. E nós temos feito bastante. Eu me lembro da vez que nós fomos até a secretária, mas eu acho que o ano que vem, vereadora, é bom já colocar na pauta, em pauta, para a gente ver a situação dos moradores de rua, que eu acho que também eles têm o direito, entendeu? E a gente está vendo bastante moradores de rua sendo atacados na sua integridade. Então, eu acho que nós temos que já pautar isso para o ano que vem, para a gente ver se consegue amenizar um pouco a situação desses moradores de rua. Agradecer ao vereador Gustavo Peta, que é membro atuante também dessa comissão, e desejar a todos um Natal cheio de paz, de luz, de felicidade, que Jesus Cristo nasça realmente no coração do povo brasileiro. E desejar um 2024 de paz, muita paz, que é o que o mundo está precisando nesse momento. Muitíssimo, obrigada, vereador Zé Carlos. Eu acho que é fundamental a gente começar o ano discutindo os direitos da população em som de rua, como foi esse ano também. E a gente vê, teve um caso horroroso de um homem que acabou ali, se não me engano, no Rio de Janeiro, urinando no rosto de uma senhora aqui em situação de rua. E a gente vê que essas violações estão sendo naturalizadas cada vez mais, e a gente tem um projeto na casa também que quer, mais uma vez, violar os direitos de uma população que já não tem nenhuma oportunidade. Então, eu acho muito pertinente a gente começar o ano discutindo sobre isso. A gente vai ter um momento aí de Natal, Ano Novo, que a gente chama de festas, que muitas vezes a gente ignora e esquece também de uma população que não tem oportunidades. Vereador Gustavo Lopeta, para as suas considerações finais. Vereadora Paola, eu quero primeiro parabenizar a sua condição, a sua presidência nessa comissão tão importante da casa. Acho que foi mais um ano de intenso trabalho, de vários debates, reflexões e também de atuação. E colaborando, até aproveitando essa oportunidade que o vereador Zé Carlos traz, dizer que hoje foi um dia importante, o presidente Lula, sancionou ou não, apresentou a regulamentação da lei, chamada Lei Padre Júlio Lancelotti, denominada Padre Júlio Lancelotti, que é contra a arquitetura hostil, que proíbe a arquitetura hostil nas cidades como forma, muitas vezes, de excluir, de agredir, na integridade das pessoas que moram nas ruas. Então, é muito importante também fazer esse registro, porque na cidade de Campinas há várias manifestações de arquitetura hostil e agora elas são proibidas por lei, inclusive com uma regulamentação, com um disco de denúncia, etc. Então, acho que é muito importante, colaborando com essa fala do vereador Zé Carlos e também com a fala da presidenta Paola, que a comissão possa prestar bastante atenção em como a cidade de Campinas vai recepcionar essa lei, se vai respeitar a lei ou não, porque senão há instrumentos para fazer com que a lei seja respeitada. Muitíssimo obrigada, vereador Gustavo Petra, lembrou muito bem. A lei Padre Júlio Lancelotti está sendo regulamentada e isso muda sem dúvida nenhuma perspectiva, poderia ser até essa temática, os direitos à população em situação de rua e também as leis que têm nacionais em proteção a esses direitos. E gostaria de desejar boas festas para os nossos servidores, Feliz Natal, Próspero Ano Novo e também para quem for assistir posteriormente essa comissão. E com isso, eu dou encerrada a décima reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e de Cidadania da Câmara do Esporte de Campinas. Muitíssimo obrigada e também queria agradecer a presença do vereador Cecílio Santos, que está aqui conosco participando. Muitíssimo obrigada, vereador. TV Câmara Campinas